vocês entenderam? ó vou fazer de novo ó nessa parte maior eu vou firmar minha mão e vou mexer a placa porque dessa forma fala gerador speaks seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje em específico a gente vai fazer remoção de blindagem das placas de aparelhos celulares seja ela iphone ou android o que você preferir que que acontece olha aqui ó tá vendo que várias placas tem blindagens que são soldadas e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a remover essas blindagens com 100% de segurança ah Rafael mas pra que que eu vou tirar essas blindagens? uai quando você for fazer uma desoxidação de placa tem a necessidade de você de tirar essas blindagens para fazer a limpeza às vezes também você já tá no nível avançado e tem dificuldade para remover essas blindagens e fazer uma intervenção na placa ou seja fazer aquele reparo avançado trocar o cei enfim bora para o vídeo e ó já deixa o like aí senão você não vai aprender isso aí beleza bora para o vídeo só galera olha lá ó como que eu tô falando para vocês esse celular aqui ó é uma placa correto que eu peguei só para gente fazer esse processo eu não vou fazer nada além de diferente do que remover a blindagem como que a gente vai fazer isso daí ó a primeira coisa que a gente deve fazer eu pegar um espátula aqui ó vamos supor eu vou remover essa blindagem eu tenho que entender que embaixo desse dessa blindagem aqui ó desse ferrinho tem componentes ali vai ter circuito vai ter um monte de coisas e se eu danificar alguma dessas coisas pode ser que eu estrague a minha placa correto então eu vou ter que tomar bastante cuidado para isso não acontecer no nosso caso aqui ó eu tô usando a retífica bem grande certo bem grandão no final do vídeo eu mostro para vocês o modelo então vamos lá o que que a gente vai fazer ó já vou colocar a placa aqui ó prestem atenção no seguinte eu vou fazer um risco o mais profundo possível certo sempre aqui nas laterais eu não vou ficar tentando fazer um risco tem é cortar eu vou tentar fazer um risco profundo porque vamos supor essa parte aqui ó já deu uma abertura depois eu vou arrancar só o tampão dessa blindagem tem muita gente que erra porque quer de fato cortar a blindagem tipo quando você tiver uma experiência maior uma habilidade maior nessa parte aí sim você vai lá e faz do jeito que você quiser mas se você não quiser ter prejuízo no começo faça do jeito que eu tô falando porque é a forma mais fácil que eu encontrei quando eu não tinha experiência e também com os meus alunos que estão se formando para serem técnicos em manutenção de sedate então todos eles estão fazendo dessa forma e estão tendo resultados bem positivos beleza então vamos lá então vamos lá Se liga só aqui Galera Eu cortei todos os cantos Bem no cantinho aqui Dessa forma o que eu preciso fazer Eu venho cá Pego uma pinça E sem muito esforço Eu removo o tampão da blindagem Certo A forma correta de fazer É desse jeito Pessoal, eu estou utilizando de fato Uma retífica muito grande Beleza? Olha o tamanho dela aqui Ela é muito grande Mas deixa eu pegar Eu acho que eu tenho uma micro retífica Aqui nessa bancada aqui em casa Só um minuto que eu vou pegar Cheguei aqui galera Se liga a diferença do tamanho Deixa eu mudar aqui pra vocês verem Se liga a diferença de tamanho Essa que é a retífica que eu estou usando E essa daqui é a micro retífica Que eu sempre usava Hoje em dia Pra você que está começando Essa daqui é mais interessante Rafael, mas por que Sempre que você utiliza uma outra retífica? Galera, eu comecei com essa daqui Então essa daqui vai te dar mais precisão Vai te dar mais experiência Vai te dar mais noção De como você tem que fazer Você pira que tem gente que com essa daqui Que ela é fraquinha Tem gente que estraga a placa do celular Essa daqui ela é muito agressiva Ela é pra um serviço que você precisa ter mais rapidez Mas eu aprendi isso daqui com o professor Gaby Hack Certo? Então eu vou mostrar Dessa forma aqui Como que faz É o mesmo procedimento Porém A gente vai demorar um pouco mais Olha lá Essa aqui eu gosto de fazer assim Essa aqui eu gosto de cortar no cantinho Aqui Aqui eu gosto Aqui eu gosto Aqui eu gosto Aqui eu gosto Vocês estão vendo que eu estou cortando Na lateral dela Eu estou colocando ela um pouco mais inclinada Eu vou fazer de duas formas Eu vou fazer uma parte assim A outra parte igual Eu cortei do outro Reto Eu vou fazer de duas formas Se inscreva no canal Coloquei ela um pouquinho mais forte Agora eu vou fazer diferente Ela não aguenta muita força Ela vai e para de De cortar Parece que o disco dela Também está um pouquinho ruim Deixa eu pegar outro Esses discos Eles são bem fraquinhos Mas eu vou pegar outro Tem um disco que é um pouquinho maior Eu vou colocar ele aqui Para ver se a gente melhora Nosso negócio Mas assim Vou falar bem a verdade Depois que vocês acostumarem E tiverem assim Habilidade Para fazer com a retípica maior Acredito que vocês também Não vão querer fazer com a retípica menor Esse disco aqui está novo Vai melhorar alguma coisinha Mas não vai ser muita diferença não Vão fazer com a retípica menor E aí 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 Não pode colocar muita força, senão ela para. Se liga aqui, o importante é você deixar o cordão, a retífica, ela caminhar mais rápido. Se você ficar sempre colocando pressão, o que vai acontecer? Você vai acabar danificando, queimando muito rápido a sua micro retífica, porque ela é fraquinha. Então assim, não precisa você colocar tanta força, certo? E é mais interessante você deixar ela rodar com mais velocidade. Que a velocidade vai ajudar a cortar mais, certo? Faça o risco meio que uniforme, tenta fazer o mais reto possível, certo? E vai dar bom. Olha lá, cortei as quatro partes, agora qual que é a parte mais importante aqui? Vou ligar ela aqui, eu vou fazer uma abertura aqui no cantinho. Aí no cantinho eu vou abrir os dois cantos. Beleza, é isso que eu preciso. Por que? Agora eu vou pegar a minha pinça, levanto aqui um pouquinho. Beleza. Levantei um pouquinho, vem com alicate. E ó. Dá certo também, tá vendo? Aí eu venho cortando com alicate. Sem quebrar nenhum componente. Sem quebrar nenhum componente. Viram aí a forma que eu fiz? Ah, Rafael, mas vai ficar essas pontas. Beleza. Se você achar que tá muito grande, você pode vir aqui, ó. Aqui, ó. E tirar aqui, ó. Certo? Mas pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Da outra forma, olha o tanto de tempo que a gente demorou com essa micro retífica aqui, ó. Olha essa blindagem aqui, ela é muito maior. Eu vou tirar ela bem mais rápido. Se liga só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Fiz aqui a abertura. Dão uma levantadinha mesmo na situação. Olha lá para vocês verem. Eu tiro bem mais rápido, certo? E parece que sai com mais facilidade esse tampão. Então, olha aqui. É dessa forma aqui que tem que ficar a sua placa. Está vendo aqui? Acabei de tirar essa blindagem. A blindagem ficou certinha. As laterais ficou. Desse lado aqui também a gente removeu. Aqui a gente removeu. Então, é o seguinte. Se você fizer dessa forma, eu, na minha experiência, com 16 anos, atuando nesse ramo, eu acredito que vai ser mais fácil para você realizar os seus serviços aí. Ah, Rafael, mas qual que é o segredo para a gente não ter problema? Se liga só. A parte mais importante, geralmente, o que eu faço? Quando você está começando, você tem muita, vamos supor, uma moleza. Você não tem firmeza nessa mão aqui. Você fica com ela meio que balançando. O que você vai fazer no começo? Você vai firmar a mão da retífica, certo? E você vai movimentar a mão da placa, correto? Com o tempo, você vai pegar a habilidade. Isso vai se tornar mais fácil para você. Aí, quando isso se tornar mais fácil, você vai começar a ter mais habilidade. Você vai começar a ter mais experiência. Ver o jeito que a retífica trabalha. Porque, às vezes, você está movimentando aqui e não tem muita força ou não coloca pressão na mão e acaba danificando e correndo um pouquinho mais triscando um capacitor. Triscou um capacitor, na maioria das vezes ele vai entrar em curto. Aí, você vai ter que trocar. Se for um capacitor, beleza. O celular consegue viver sem esse capacitor. Mas, se pegar num circuito integrado, pode danificar o gerenciamento daquele circuito integrado. Então, pode falhar aquela parte que ele é responsável. Se pegar num resistor, pode ser que vai danificar a placa. Vai parar de funcionar em alguma situação. Num filtro, numa bobina. Então, assim, o certo é não triscar em nenhum componente. É a gente fazer esse trabalho aqui sem danificar absolutamente nada. E lembrando, esse serviço aqui, você vai fazer principalmente quando você quiser fazer uma desoxidação de placa. Não existe uma limpeza na placa sem a utilização disso daqui. sem tirar as blindagens. Você toma banho sem tirar roupa? Se você toma banho, você é um porco, na minha opinião. Você tem que tirar a roupa pra você tomar banho. É a mesma coisa aqui, ó. Eu preciso remover as blindagens pra eu fazer a limpeza da placa. E também, quando você for fazer reparos avançados, você que tem aquele sonho. Ah, não, se eu quero fazer reparo de placa. Beleza. Olha aqui, ó. Pra você ter acesso a algum circuito integrado, você vai ter que remover a placa. Aí imagina só, você sabe fazer o rebalho, você sabe fazer o procedimento e tem dificuldade na hora da remoção da blindagem. Ah, Rafael, mas isso não existe não. Cara, existe sim, porque eu tô dentro da bancada, eu tô dentro de sala de aula, a todo momento eu tô vendo. Pessoas que vêm fazer o nível intermediário já são experientes no rebalho, mas tem dificuldade. Trisca no capacitor, corta uma parte da blindagem, corta uma parte da placa, enfim, gera vários problemas num serviço simples aqui, ó. Então, se liga só. Primeira coisa, ó. Uma dica do Rafael. Vai utilizar uma micro-retífica pequena no começo. Não precisa utilizar um brutamonte desses aqui. Não tem necessidade. Utiliza uma pequena, certo? Tenta sempre fazer um risco uniforme na placa. Você não vai tentar ficar cortando. Faz um risco. Imagina que você só vai fazer cortar a metade do do ferrinho. Correto? Rafael, tô bom agora. Tô fazendo filé. Utiliza a retífica grande. Beleza? E o segredo mais importante é no começo, se liga só. O que vocês vão fazer? Aqui, ó. A retífica tá aqui, não tá? Ó. Eu vou firmar a minha mão, ó. E eu vou mexer a placa, ó. Vocês entenderam? Ó, vou fazer de novo, ó. Nessa parte maior. Eu vou firmar a minha mão e vou mexer a placa, ó. Porque dessa forma eu consigo ter uma precisão maior. eu deixo a retífica rodar com mais rapidez. Ó. Ela tá tá descarregando. Ó. Vocês estão vendo? Eu vou fazer só um risco. Eu não quero cortar. Não precisa cortar. Depois, daí, na hora que você puxar, vai sair sozinho. Vocês entenderam aí a forma faz, ó? Eu preciso somente fazer esse risco de forma que ele seja uniforme. Um pouquinho profundo, não precisa abrir, certo? Se eu fizer isso em toda a lateral, vai ficar mais fácil. Beleza? Então, assim, sigam esses passos, sigam esses passos, que você vai ter bastante sucesso aí na sua bancada. E detalhe, se por um acaso você tem dificuldade no processo de limpeza da placa, que é só no processo de tirar da exoxidação. Rafael, vi sua aula, aprendi e gostei muito dessa parte de remoção de blindagem. Já tô treinado, mas assim, parece que eu limpo a placa e não fica limpo. Ainda me dá problema depois que eu entrego isso pro cliente. Você já vai deixar aqui nos comentários, certo? Rafael, faz um outro vídeo mostrando somente o processo de limpeza da placa. Porque o meu processo que eu utilizo aqui na escola de limpeza, a gente consegue resolver 8 a cada 10 aparelhos. De 10 aparelhos que chegam molhados, 8 eu consigo recuperar com o meu processo de limpeza. Primeira parte, remoção das blindagens, depois a gente vai lavar a placa literalmente. Beleza? Ó, não esquece de deixar o like senão não vai fazer sentido pra você. Não vai, você não vai dar conta. Eu tô profetizando isso daí. Então deixa o like pra você dar conta de fazer esse serviço e ó, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!